Conheça a história, os milagres e a oração de Santo Antônio para o casamento. Santo Antônio traz um amor para você. Faça seu pedido. Santo Antônio, também conhecido como Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, foi um frade franciscano nascido em Lisboa, Portugal, em 1195. Sua vida é marcada por uma série de eventos notáveis e milagres que o tornaram um dos santos mais queridos e venerados na tradição católica. A infância e juventude. De Antônio de Pádua, ele nasceu com o nome de Fernando Martins de Bulhões em uma família nobre. Desde jovem, ele mostrou grande devoção religiosa e um desejo de servir a Deus. Aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Conegos Regulares de Santo Agostinho, onde passou vários anos estudando teologia e se dedicando à vida religiosa. Em um evento marcante, Antônio testemunhou os corpos dos mártires franciscanos que haviam sido martirizados em Marrocos. Essa experiência inspirou-o a se juntar à Ordem Franciscana e dedicar sua vida à pobreza, humildade e serviço aos necessitados. A missão franciscana. Como franciscano, Antônio viajou pela Itália pregando o Evangelho e ensinando sobre a fé cristã. Sua sabedoria e profundo conhecimento das Escrituras Sagradas rapidamente o tornaram famoso como um pregador excepcional. Ele foi frequentemente chamado a pregar em grandes cidades, onde multidões vinham ouvi-lo falar. Os milagres e intercessões. Durante sua vida e após sua morte, muitos milagres foram atribuídos a Santo Antônio. Alguns dos mais notáveis incluem O milagre dos peixes. Em uma ocasião, enquanto pregava para um grupo de hereges, Antônio desafiou-os a testemunhar um milagre. Os hereges lançaram os peixes de um rio próximo e, para surpresa de todos, os peixes pularam para fora da água e ouviram a pregação de Santo Antônio. Este milagre converteu muitos dos hereges ao cristianismo. O milagre do menino Jesus Segundo a tradição, um dia, enquanto Santo Antônio estava orando em sua cela, ele foi visitado pelo menino Jesus. O menino Jesus apareceu a ele e colocou-se em seus braços, abençoando-o. Este evento é frequentemente representado em obras de arte de Santo Antônio. Milagres de cura Ao longo de sua vida, Santo Antônio foi creditado com inúmeras curas miraculosas, de enfermidades e doenças. As pessoas recorriam a ele em busca de cura, física e espiritual, e muitas vezes suas orações eram atendidas. Canonizacal e legado Santo Antônio foi canonizado menos de um ano após sua morte, em 1232, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada em 13 de junho, o dia de sua morte. Ele é considerado o Santo Padroeiro de várias causas, incluindo os pobres, os oprimidos, os perdidos, os viajantes e, é claro, os que buscam amor e casamento. Sua devoção continua a atrair milhões de fiéis, em todo o mundo, que recorrem a ele em momentos de necessidade e em busca de intercessão divina. Oração a Santo Antônio, o Santo Casamenteiro Santo Antônio, a Ti recorro neste momento de necessidade e esperança. Tu, que és conhecido como o Santo Casamenteiro, ouve minhas preces neste dia. Com humildade e fé, peço Tua intercessão em minha busca pelo amor verdadeiro. Santo Antônio, amigo dos apaixonados e confidente dos que buscam o amor. Aceita esta oração como uma expressão do meu profundo desejo de encontrar a felicidade em um relacionamento amoroso. Reconheço Tua poderosa intercessão em tantas vidas ao longo dos séculos e coloco minha confiança em Tua ajuda neste momento. Faça o seu pedido. Ó Santo Antônio, guia-me no caminho do amor verdadeiro e duradouro. Que Tuas bênçãos estejam sobre mim, enquanto eu busco por uma companheira ou um companheiro, que seja digno do meu amor e de minha devoção. Inspira-me a ser paciente e perseverante na busca pela pessoa que complemente minha vida e preencha meu coração com alegria. Nos momentos de solidão e incerteza, fortalece-me com Tua presença divina. Dá-me coragem para enfrentar os desafios e confiança para continuar acreditando no poder do amor. Ilumina meu caminho com a luz da esperança, mesmo quando a escuridão parecer envolver meu coração. Com fé inabalável, confio em Tua intercessão, poderosa junto ao Altíssimo. Que minhas preces cheguem até o trono de Deus. Por meio de Ti, ó Santo Antônio, e que minhas súplicas sejam ouvidas e atendidas, de acordo com a vontade de Deus. Ajuda-me a confiar no tempo de Deus e a manter a esperança, mesmo nos momentos de espera e incerteza. Santo Antônio, agradeço-te por Tua constante proteção e orientação em minha vida. Que Tua benevolência e amor continuem a guiar-me, enquanto eu busco pelo amor verdadeiro. Amém. Amém.